Target up. Você vê que isso aqui é um sistema de cantileber dos alvos. Eles vão pra cima e pra baixo. E o problema é que a gente tem que ficar olhando. Essa partezinha daqui ó. Essa parte é a única parte que a gente consegue ver onde é que é o impacto. Porque se a gente olhar para o alvo, a gente não consegue ver nada. Então quando a gente vira o impacto ali, a gente puxa o alvo e marca. E aí está o alvo. Agora a gente desce o alvo. A gente marcou e sobe. Então ali você vai ver a marcação do 10 e ali o spotter. Dá o dom aqui esperando ver o alvo. O que vai acontecer? Quando a gente ver ali o impacto, ele vai descer o alvo e vai marcar. Está aí o impacto. Ele desce o alvo. Botou ali, obriou, marcou, foi um 10, continua ali no 10 e volta. E aí a gente vai fazendo isso sucessivamente com cada tiro. A gente marca. Ele vai chegar aqui ó. Vai marcar aqui. Obriar o outro antigo. Continua sendo um 10. Marcou o 10 ali. E é assim que funciona aqui. Todo mundo fazendo isso. Todo mundo que está aqui é atirador. Nós atiramos. E agora a gente está voltando aqui para fazer. Zelester, o próximo ano é o pick-up. Pega. Bota lá o pininho ali onde foi o tiro. Obreia o outro. E sobe. E é assim que funciona.